Criado pra ser uma experiência sem nenhum defeito Então tenha medo, céu, o andar de perfeito Um ser totalmente extraordinário, criado dentro de um laboratório Vem todos os guerreiros que não são pares, pro meu DNA, meu que é notório Eu não sou igual esses androides falhos, criado pra sempre alcançar o pódio Os poderes de luta pra mim são clares, o final dessa luta pra mim é óbvio Só acho que é zero, eu faço o que eu quero Se dane, ré, de rima, o coração do doutor gera Aqui sou o imperfeito, o passado é refeito Com a máquina do tempo, vou me tornar perfeito No tempo, espaço, eu fiz uma balda Sinto medo a ver a minha primeira forma Absorvendo androides o meu poder transforma Deixei uma cidade inteiramente morta Fico nu, veja o que eu fiz com o planeta azul Dentro do meu corpo tenho as células de Goku Veja o que eu fiz com a cidade, se você quer me parar Nós vamos lutar Eu vou absorver a sua célula De todos os guerreiros, nenhum vai sobrar Vou fazer tudo o que deve ser feito Até que eu me torne o androide perfeito Eu vou absorver a sua célula De todos os guerreiros, nenhum vai sobrar Vou explodir o planeta, a terra e o sistema solar Seu androide não me teste, você pra mim é um verme Pode tentar lutar, mas saiba que no fim cê sente Absorve o 17, da vitória deleito Meu que sobe ainda mais, agora sou semi-perfeito Medita pode até ser o mais forte, só que nessa minha forma sou imperfeito Ser mais fraco que ele, isso eu não aceito Pra poder evoluir eu vou dar meu jeito Só que com esse poder não tô satisfeito Sua pré-potência te leva ao leito 18, absurdo, enfim tá feito Veja, deixa o defeito Um ser tão cruel, fiquem mais fortes, saia disso No torneio céu, toda a terra contra mim Caso a terra seja derrotada dos humanos é o fim Eu vou varrer o planeta, a humanidade vai sumir Vocês ficarão mais fortes, isso eu admito O torneio agora ficou divertido Vou corresponda porque tá desistindo Porra, fica irritado, ata, querem meus filhos Como fui todo, não admito que eu perca Vou me explodir, morrar todo mundo desse planeta Eu voltei de novo, não importa o que aconteça Só vou se detramar seu celular na minha cabeça Agora sou o mais forte da terra inteira Vocês nunca vão conseguir me derrotar A forma do super céu é mais do que perfeita Eu vou absorver a sua célula De todos os guerreiros e nenhum vai sobrar Vou fazer tudo o que deve ser feito Até que eu me torne o androide perfeito Eu vou absorver a sua célula De todos os guerreiros e nenhum vai sobrar Vou explodir o planeta, a terra e o sistema solar Criado pra ser uma experiência Sem nenhum defeito Então tenha medo Céu Boa noite perfeito